Onde andará Edward Snowden? A organização Wikileaks garante que sabe, mas não conta. A decisão do governo chinês de não acatar o pedido de extradição formal feito pelo governo Obama causou enorme irritação em Washington. O passaporte de Edward Snowden, o ex-funcionário da inteligência americana que fugiu para Hong Kong, já tinha sido cancelado desde sábado. Ficou claro que a partida de Snowden foi autorizada diretamente por Pequim. Já em Moscou, o governo Putin disse que não queria se envolver. E o governo Obama está tentando uma tática diferente com Vladimir Putin, lembrando que os dois países têm colaborado na inteligência para capturar fugitivos. O problema é que Edward Snowden não é considerado, pela opinião pública internacional, um gangster ou um terrorista. É difícil escapar a ironia de um americano que foge para a China, depois para a Rússia, pede asilo ao Equador e estaria para embarcar num voo para Cuba. Todos os países que não respeitam a liberdade de imprensa e de expressão. O caso do Equador é especialmente curioso. Nós sabemos que o fundador da Wikileaks está asilado na Embaixada Equatoriana em Londres desde o ano passado. Mas o governo Rafael Correa persegue a imprensa que considera sua inimiga e acaba de conseguir fazer passar uma lei draconiana, que basicamente dá direito ao governo de definir o que é informação legítima e o que é ameaça a segurança nacional. A situação em Moscou é curiosa. Vladimir Putin pode pegar carona desse momento grátis de relações públicas e parecer um defensor de um fugitivo americano que está defendendo o direito do público de saber como o governo espiona sobre as suas vidas. Nós sabemos também que Vladimir Putin faz muito pior e neste fim de semana a polícia dele espancou o principal ativista de direitos humanos da Rússia, que tem 72 anos. O indiciamento de Edward Snowden foi anunciado no fim da semana passada e especialistas em direito constitucional americano começam a criticar Barack Obama por abusar nas acusações deste tipo do chamado ato de espionagem, que foi passado aqui durante a Primeira Guerra Mundial em 1917. Esses especialistas dizem que o ato existia para proteger os Estados Unidos de ataques de inimigos, de gestos de espionagem, atos de espionagem, que pudessem resultar em ataques. E há quem discorde que Edward Snowden quis atacar os Estados Unidos. Ele continua dizendo que o que ele quer é despertar a consciência dos americanos para o fato de que a privacidade deles é invadida. Mas de uma coisa ele tem certeza. É que se for capturado ele acha que não vai ter um julgamento justo nos Estados Unidos. De Nova Iorque, Lúcia Guimarães.